Bom dia! Hoje são 26 de agosto de 2014, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Para começar, vamos aqui com Elvis Presley. Love me tender. Muito bem. Estou aqui mostrando, em vídeos anteriores, e volto ao assunto, mostrando aqui alguns erros, alguns erros do que chamamos de criacionismo, né? A criação de todas as coisas ali, naqueles dois relatos lendários, fictícios, que estão em Gênesis, lá na Bíblia. Capítulo 1, um relato. Capítulo 2, a partir do versículo 4, outro relato, né? São dois relatos ali, diferentes, sobre a criação de todas as coisas, né? Muito bem. Estou aqui mostrando alguns erros, né? Porque são muitos. E volto aqui a mais um erro, né? Vamos aqui. Coloquei como título, a Bíblia e o geocentrismo. Mais um erro aí, no que chamamos de criacionismo, que na verdade é invencionismo, né? Dos escribas aqui. Por que eu faço esses vídeos falando sobre alguns erros aqui do criacionismo? É simples. Líderes religiosos cristãos, principalmente, principalmente, evangélicos e protestantes, pregam nas igrejas que a Bíblia é um manual de ciências, que a Bíblia traz astronomia, que a Bíblia traz astrofísica, que a Bíblia serve ainda para os dias de hoje. Que muitas coisas que ocorrem hoje no planeta Terra estão descritas na Bíblia. Essas bobagens são propagadas por líderes religiosos, principalmente evangélicos e católicos, ou evangélicos e protestantes, nas igrejas por aí, né? Dizendo que o que está aqui em Gênesis, no que chamamos de criacionismo, aconteceu do jeito que está aqui. Ou seja, todas essas bobagens são propagadas por líderes religiosos. Teólogos sérios, doutores em história das religiões, arqueólogos bíblicos, sabem muito bem que os relatos que estão aqui, sobre a criação de todas as coisas, são relatos feitos por escribas, com suas limitações, feitos por escribas, que, devido a que a época muito atrasada, tinham uma visão completamente distorcida da realidade. Eis a grande verdade que está aqui, nos dois relatos sobre a criação, né? Isso aqui é invenção dos escribas. Tanto é que os erros aqui são inúmeros, né? Isso aqui, a intenção do escriba, quando escreveu aqui os relatos da criação, a intenção deles não era, obviamente, fazer um manual de astronomia, de física, de botânica. Não! Eles escreveram aqui esses relatos, fazendo uso dos recursos de que eles dispunham na época, ali, mergulhados em suas limitações. Como eles não tinham um conhecimento profundo sobre astronomia, daí os erros que estão aqui na Bíblia, né? E que qualquer astrônomo vê isso com facilidade. Pois bem, Então, vamos aqui a mais um erro, que é o geocentrismo. Muito bem, a Bíblia e o geocentrismo, né? Aqui está. Geo, 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 o radical aqui, geo, mais centrismo. Geo significa terra, e centrismo, a terra no centro. Então, no mundo antigo, como o homem não tinha, obviamente, o conhecimento sobre planeta terra, outros planetas, galáxias, nebulosas, né? Buracos negros, sóis, luas, estrelas, meteoros, né? E assim por diante. Como o homem não tinha esse conhecimento, o homem antigo, e aqui está o da Bíblia, ele não tinha esse conhecimento, ele não alcançava esses astros, né? Em sua profundidade. Daí, os erros que estão aqui na Bíblia, né? Então, o homem, na sua ignorância, ele pensava que a terra era o centro do universo, porque a terra era a habitação humana, né? Uma habitação humana, de animais irracionais também, e aí por diante. Então, o homem sempre supervalorizou a terra, o planeta terra, e colocou a terra como centro do universo, e um planeta completamente parado, que não girava nem em torno de si mesmo, e também nem em torno do sol. Para o homem antigo, o que prevalecia era o geocentrismo, a terra no centro do universo, por ser a morada dos homens, né? Deram essa importância à terra. Só que hoje, o conhecimento é outro. Como tudo na vida evolui, até a doença evolui, hoje nós sabemos que a terra não é centro de nada. Que o planeta terra não é centro de nada. Sabemos que o planeta terra não está parado, como diz a Bíblia. Não está imóvel, como diz a Bíblia. Está em movimento. E a terra faz dois movimentos. O movimento de rotação, quando ela gira em torno de si mesma. e o movimento de translação, quando ela vai girando em torno do sol, tá? Em torno do sol. A terra girando. E os demais planetas também. No universo, tudo gira. Pois bem, mas não era esse o conhecimento no mundo antigo. Óbvio, por causa das limitações do homem antigo. É por isso que a Bíblia está lotada de erros. Os escribas aqui, quando escreveram o que está na Bíblia, a intenção deles era fazer ali o seu relato imaginário, fictício, de como as coisas haviam sido feitas. E aqui, pelas divindades, né? Porque o homem antigo criava deuses. E o homem antigo recorria aos deuses para tentar entender o que ele via ali diante de si. Então, vamos aqui a mais um erro, né? O geocentrismo. A terra no centro. O primeiro vídeo que eu coloquei aqui, que é este, né? Porque eu ainda vou fazer o segundo dando outra conotação, né? Porque o assunto exige. Então, vamos ver aqui como a Bíblia coloca facilmente a terra como o centro do universo. A coisa mais importante do mundo. A terra. Veja aqui. Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 8, né? Aqui. Vamos ao primeiro. Ao primeiro versículo do primeiro livro da Bíblia, né? Diz assim. No princípio, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora eu pergunto. De acordo com o relato aqui, a descrição, a narração lendária do escriba, o que Deus criou aqui? Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. ou seja, Deus criou os céus. Olha aqui, ó. Céus. Correto? Muito bem. Céus. Ó, assenta aqui, ó. Céus e a terra. Olha aqui. Logo de cara, no primeiro capítulo, no primeiro versículo da Bíblia, temos aqui a terra como o centro, né? A terra em destaque. Por que a terra aqui em destaque? Porque sempre foi a morada dos humanos, né? A morada dos humanos. E aí, o privilégio para a terra. Aqui, não há nenhuma menção a outros planetas, porque não era do conhecimento do escriba aqui. O escriba, coitado, com seus recursos limitados, ele via o mundo apenas com seus olhos, sem nenhum recurso tecnológico. Então, o mundo para o escriba aqui, era apenas constituído por aquilo que ele via com seus olhos, sem os recursos tecnológicos. Ele não via o universo, um mundo gigantesco, porque aqui ele não tinha telescópio. Ele não via, coitado, os seres vivos, invisíveis a olho nu, por exemplo, como bactérias, vírus, fungos, ácaros. O homem aqui não via esses animais invisíveis a olho nu. Para eles, esses animais não existiam. Esses seres, melhor dizendo, não existiam. Por quê? Porque eles não tinham microscópio. Entendeu? Então, é isso. Então, o homem aqui que escreveu o que está na Bíblia com esses erros aqui, porque os seus recursos eram limitados. Então, aqui você vê que, ó, Deus criou aqui na imaginação do escriba, Deus criou os céus, olha aqui, e a terra. Muito bem, a terra aqui já começa logo em destaque no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a terra aqui como centro. Muito bem, agora eu pergunto, Deus criou aqui os céus e a terra, não é? Muito bem, céus, então, o que são aqui céus? O que a Bíblia quer dizer com céus aqui? Porque Deus criou aqui os céus e a terra. A terra, tudo bem, já sabemos, é o nosso planeta. Mas e os céus? O que são céus aqui para o escriba? Ele responde no versículo 8, ó, ele diz o que é, o que significa a palavra céus. Versículo 8 do mesmo capítulo. Diz assim, ó, e chamou Deus, olha aí, e chamou Deus ao firmamento céus, olha aí, então, os céus aqui do versículo 1 é o firmamento, olha aqui, ó, certo? Olha aqui, ó, e chamou Deus ao firmamento céus. Então, os céus aqui são o firmamento. E o que é firmamento? Que vem da palavra firme, imóvel, fixo. Vamos aqui, para explicar direitinho, vamos aqui, ó, o que é o firmamento. Então, veja aqui, eu coloquei aqui o planeta Terra sob a visão do escriba aqui da Bíblia, como ele via o planeta Terra e como o planeta Terra realmente é a Terra como ela é. Lembrou-me aqui, né, o grande escritor Nelson Rodrigues, né, que escreveu aí a vida como ela é. Aqui é a Terra como ela é e aqui é a Terra vista sob a visão do escriba aqui. Aqui, cheia, cheio de erros, né, o que está aqui. E aqui, a verdade que nós conhecemos hoje, que é totalmente diferente da visão da Bíblia. Mas por que o escriba aqui teve culpa? Claro que não. Ele tinha recursos limitados. Pois bem, então vamos ver aqui como era a Terra sob a vista aqui, a visão do escriba. Eu coloquei aqui a Terra arredondada por questão de didática, né, porque o escriba nem essa noção de uma Terra arredondada ele tinha, né. Então, eu coloquei aqui apenas por didática. O homem antigo, na sua ignorância, dividia o planeta Terra em três partes, né, como mostrei aqui, ó. Dividia o planeta da Terra em três partes. Aqui o solo, ó, o chão, ó, onde eu estou agora. Aqui o chão. E aqui, vamos colocar uma igreja, pronto. Uma igrejinha aqui, ó, só pra... Tá? Uma igrejinha, vamos colocar uma casinha aqui, ó. Correto? Ó, pra você entender. Tá? Aqui é o chão, ó. Isto aqui é o chão, onde eu estou agora, sentado aqui numa cadeira sobre o chão. Correto? Então, vamos colocar aqui um ser humano olhando, olhando para os céus, para cima, tá? Que eu não sei desenhar bem. Não sei desenhar bem. Então, veja aqui. O mundo antigo, o povo antigo, pensava o seguinte, a Terra em três partes. Esta parte aqui, ó, abaixo do piso, do solo, é o mundo inferior. Tá? Aqui, ó. O mundo inferior. Correto? Aqui, ó, sobre o solo, o chão, onde eu estou agora, aqui, o mundo intermediário, no meio. E aqui, o mundo superior. Então, o escriba aqui, via o mundo assim, ó. No princípio, criou Deus, os céus e a Terra. A Terra está aqui, coloquei, né? E os céus, o que são os céus? Aqui, ó, o firmamento. Ou seja, o firmamento dos céus é tudo que está aqui, ó, em cima. Né? As nuvens. Para a visão da Bíblia. As nuvens, as estrelas. Vamos colocar aqui, as nuvens, né, ó. As nuvens. As estrelinhas, que eles viam, ó. Estrelinhas, né? Aqui, o sol. Vamos colocar o sol aqui. Aqui, o sol, ó. Aqui, a lua menorzinha, né? Muito bem. O homem da Bíblia, que escreveu que está aqui, ele olhava para cima, e apenas com seus olhos, ele não tinha telescópio, ele via apenas nuvens durante o dia, não é isso? E via também o sol durante o dia, né? E à noite, ele via as estrelinhas e ele via a lua, né? E aqui, vários erros por causa dessa visão limitada do homem antigo, né? Muito bem. Ele olhava para cá, o homem, e pensava, pensava que o sol, a lua, as estrelas e as nuvens estavam no mesmo lugar. O homem da Bíblia pensava assim. É por isso que esse erro está na Bíblia. Ele pensava que as estrelinhas estavam bem próximas uma das outras. O sol estava pertinho também aqui, a lua bem pertinho. E tudo isso aqui, ó, é o firmamento, né? O firmamento, chamado céus, ó. O firmamento dos céus. E o homem pensava que isto aqui estava numa abóbada. Olha aqui a abóbada, ó. Chamada abóbada celeste, ó. Ou seja, a lua estava na terra, nos céus da terra. As estrelas e assim por diante, né? E que isto aqui era firme. Daí, ó, a palavra firmamento. Uma coisa firme. Uma coisa parada. Uma coisa apoiada sobre a própria terra. Era essa a visão que o homem antigo tinha sobre a terra e o que ele via, né? O sol, a lua, as estrelas, etc. Só que isto aqui está errado, né? Como já mostrei aqui em vários vídeos, né? Pois bem. E hoje aqui, como é a visão que o homem tem da terra hoje? A terra como realmente ela é, né? Lembrando aqui o Nelson Rodrigues. Vamos colocar aqui o piso da terra, né? A igrejinha aqui, ó. Pronto. A igrejinha aqui, ó. Aqui a casinha. Vamos repetir a casinha aqui, tá? E aqui o homem observando o homem, ó. Correto? Olha a diferença do que nós entendemos hoje para o mundo da Bíblia. Veja a diferença. Aqui. Veja lá. Aqui nos céus, acima, que nós conhecemos por céu, de forma azulada, né? Temos o quê? As nuvens, não é isso? As nuvens não ficam nos céus, né? As nuvens, ó. Temos as nuvens. As estrelas que nós vemos à noite, que nós podemos ver à noite, porque as estrelas estão sempre lá. Só que a gente só vê à noite, por causa da... da luz solar, né? Que ofusca a nossa visão das estrelas durante o dia. Pois bem, a gente olha para os céus, azulado, né? E a gente vê as nuvens apenas. Porque só as nuvens estão lá. O sol que estava aqui, ó, dentro da terra, para o povo da Bíblia antigo, o sol não fica na terra. O sol está muito distante da terra. O sol fica no espaço. Ele não fica dentro aqui dos céus, juntamente com nuvens. O sol está no espaço, e não nos céus da terra. A lua também. A mesma coisa. A lua menorzinha, né? Ela está também no espaço. E não nos céus da terra. E não no firmamento dos céus. Como o homem da Bíblia via. As estrelinhas também, as estrelas, todas, estão também no espaço. E não no firmamento dos céus. Sobre aqui o homem. Como eles entendiam na época. Então você vê aqui a diferença, né? Aqui, os astros celestes, no tempo da Bíblia, estavam sobre a terra, né? Nos céus da terra. No firmamento dos céus. Uma coisa fixa, imóvel. Já aqui não. Na terra, como a gente vê hoje, temos apenas nos céus, as nuvens. Isso a gente vê apenas as nuvens. Já o sol, a lua e as estrelas estão fora da abóbada celeste. Veja aí a diferença da visão, né? A terra vista pelo homem da Bíblia. O mundo visto pelo homem da Bíblia, com seus limitados recursos. E hoje, o mundo visto com o avanço da ciência, né? Totalmente aqui diferente, né? Pois bem. Então veja aqui, no primeiro vídeo, a terra como centro do universo. Por causa do tempo, vamos aqui. Gênesis, capítulo 1, versículos 16 e 17. Temos assim. Fez Deus os dois grandes luseiros. O maior para governar o dia. E o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus. Olha aqui, ó. O erro da Bíblia. E colocou, ó. No firmamento dos céus, o quê? Colocou o sol, a lua, ó. E as estrelas, ó. E os colocou no firmamento dos céus. Aqui está, ó. Olha o erro da Bíblia. Pois bem. Então, ó. E os colocou no firmamento dos céus. Para quê? Qual a finalidade? Aí diz, ó. Para iluminarem a terra. Ou seja, para iluminarem a terra. Então você vê aqui, que a terra é sempre colocada como uma coisa especial. Uma coisa criada por Deus aqui de forma especial. Aí a infantilidade da Bíblia está aqui, né? Já mostrei inúmeros erros. Mas veja este agora. Diz aqui, né? Que Deus fez o sol, o sol, para o quê? Iluminar a terra. Veja, sempre, sempre a terra, sempre a terra, aqui como centro. que nunca foi, né? A terra, ó. Aí está aqui. Então foi criado o sol, que é uma estrela. Para que o sol foi criado? De acordo com a Bíblia. Para iluminar a terra. Veja a infantilidade. Tudo se destinando para a terra. E a lua? Foi criada para quê? A lua? Para iluminar a terra durante a noite. E eu mostrei aqui, né? Que a lua não ilumina, né? A terra. A lua não é um luseiro, né? Outro erro aí. Mas veja, o sol foi feito apenas para iluminar a terra. A lua foi feita apenas para, entre aspas, iluminar a terra. E as estrelas? Também. Outro erro aqui, ó. Porque o homem antigo não entendia que o sol também era uma estrela. E aqui está. E as estrelas, ó. E fez também as estrelas. Para quê? Para iluminar a terra. Então, você vê, ó. Estrelas para iluminarem a terra. As estrelas não iluminam a terra também. Outro erro. A única estrela que ilumina a terra é o sol. E mesmo assim, eles pensavam que o sol não era uma estrela. Tudo errado, né? Pois bem. Então, você vê aqui, ó. Que a terra é vista como o centro do universo. Ou seja, todas as coisas foram feitas para a felicidade da terra. Para alegrar a terra. Ó. A terra sempre como o centro do universo. E nunca foi. E nunca foi. O sol, a lua, as estrelas não estão ligadas ao planeta Terra. Coisa alguma. A Terra é apenas mais um planeta entre bilhões de planetas que nós temos. Bilhões de planetas que nós temos. A Terra não é o único. São bilhões de planetas. São bilhões de sol. São bilhões de lua. São bilhões de estrelas. São bilhões de galáxias. Então, esse número, esse número indefinido de sóis, de luas, de estrelas, de meteoros, de galáxias, nada disso está relacionado com a Terra. Isso aqui é a criação do Escriba. Porque ele supervalorizou o planeta Terra. E colocou aqui essas infantilidades, né? Que o sol foi feito para iluminar a Terra. Ora, o sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Existem bilhões de planetas que recebem luz também do sol. Existem bilhões de planetas que recebem também calor do sol. Então, não é apenas a Terra que recebe luz e calor do sol. E inúmeros planetas. Você vê aqui a bobagem da Bíblia, né? Mas por quê? Porque o Escriba colocou aqui a Terra como o centro. É o geocentrismo, né? E o certo hoje é o heliocentrismo, né? Então, aqui você vê mais um erro na Bíblia, né? Aqui o primeiro vídeo. Depois volta a fazer o segundo, mostrando outra nuance. Então, aqui você vê, né? A infantilidade da Bíblia. Líderes religiosos pregam nas igrejas aí, principalmente evangélicos e protestantes, dizendo que o criacionismo aconteceu do jeito que está aqui. E os fiéis, coitados, acreditam nessas bobagens, né? Qualquer teólogo sério, até mesmo Papa Chiquinho, sabe que isso aqui não pode ser levado a sério. Porque isso aqui é apenas criação de escribas ali, com seus poucos recursos, tentando, numa narrativa dessa, mostrar como as coisas ocorreram. Só que isso aqui não é ciência. isso aqui não é astronomia. Portanto, aí mais um vídeo e vamos para o próximo. Muito obrigado.